Só a Semana do Brasil Havan tem ofertas imperdíveis, porque brasileiro de verdade adora preço baixo. Cooktop Fischer 4 bocas só 10 vezes de R$ 27,99. Isso mesmo, só 10 vezes de R$ 27,99 em um Cooktop Fischer. Havan, orgulho do Brasil e amor pelo preço baixo. Para receber mais novidades da Havan, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like.